Está acontecendo em Gaspar a tradicional festa de São Pedro. Moisés Stucker, como está o clima aí na cidade? Conta pra gente. Alô Vanessa, ótima sexta-feira pra você. Nós estamos aqui em Gaspar porque acontece desde quarta-feira e vai até domingo a tradicional festa de São Pedro aqui na cidade. Olha que a energia do povo que está organizando toda essa celebração. Está pra lá de 100%. Está muito bacana curtir toda a animação e toda a energia do pessoal aqui que está preparando essa festa. A edição número 172, há dois anos não acontecia a festa de São Pedro aqui em Gaspar por causa da pandemia do coronavírus. Então imagina como é que o pessoal não está se sentindo aqui na cidade de Gaspar. Além, claro, das celebrações religiosas que acontecem durante todos esses dias, hoje amanhã já começou com delicioso café da manhã, com sonho, pastel, cafezinho. E às 5 horas da tarde a festa continua, começa então a Roda da Fortuna, pescaria, tem pinhão, tem bingo e também hoje tem o tradicional churrasco da igreja. Amanhã cedinho tem café da manhã às 9 horas da manhã também e às 11 horas mais uma rodada daquele churrascão de igreja que é uma delícia, né? A tarde a partir das 5 horas também a programação desse sábado continua aqui na festa de São Pedro. E domingo então a tradicional missa solene com os festeiros que começa às 9 horas da manhã. Aí sim aqui na Matriz São Pedro Apóstolo no centro de Gaspar para encerrar com chave de ouro essa edição de número 172 da festa de São Pedro. Então fica o convite, né? Você que mora em Gaspar ou que mora aqui na região não pode perder essa festa que está bem animada. E é para toda a família, muita diversão e claro, celebrar com muita alegria essa festividade que acontece aqui no município. Volto com você aí no estúdio do Ver Mais. Obrigada, Moisés. Certamente para toda a família tem que aproveitar mesmo.